Olá você, muito bom dia, boa tarde, boa noite, quinta-feira vídeo novo aqui no canal e vamos falar de uma batalha de ações entre um setor que está bombando nesse momento. Vamos falar de proteína animal hoje. Roda a vinheta! Então, você deve estar vendo, né? As ações dos frigoríficos nos últimos meses, elas se comportaram super bem, algumas com mais emoções, outras com menos emoções, mas de uma forma geral foi percebido que esse setor ele recebeu muita atenção dos investidores. Então, na batalha de ações de hoje, onde eu quero comparar um pouquinho de Marfrig com Minerva, vamos entender um pouco do que está acontecendo nesse setor. Então, sempre, você deve já saber disso, eu gosto de uma visão top-down. Se você ainda não me conhece também, né? Falta tempo que dizer, antes de começar a conversar aqui um pouquinho mais, da importância de você estar inscrito ou inscrita aqui no canal, porque semanalmente aqui na trilha de análise fundamentalista, a gente está junto, mas fora isso, o Trademap tem um universo muito bacana de conteúdos para você conhecer e acompanhar e saber um bocadinho, um pouquinho mais cada dia sobre o mercado de capitais. Legal? Então, voltando ao que eu estava falando, o setor de proteína animal, ele segue bastante forte e eu tenho alguns motivos para acreditar nesse movimento. O primeiro e grande motivo é a reabertura das economias. Então, nós estamos percebendo que com a reabertura das economias, dado o avanço da vacinação, do Covid, aquilo que você escuta diariamente nos jornais, muitos consumidores voltaram com força total para justamente até tirar o atraso do período que ficaram em lockdown. E uma das expectativas que já mostrou sinais de retomada, mas que tende a aumentar muito mais, é o consumo de carne bovina na América do Norte. Principalmente a carne bovina premium voltada para os restaurantes. Então, à medida que as pessoas estão usando mais os restaurantes, a demanda por carne premium está aumentando e quem tem uma exposição muito forte nesse nicho é a Marfrig. Então, um dos componentes que tem feito o mercado gostar da Marfrig ultimamente é essa perspectiva de retomada do setor de carne bovina norte-americano. Já quando falamos de China, que a Marfrig também tem um componente muito forte de carne de porco, aí a China, ela nada de braçada. A China é a maior consumidora natural mundial de carne de porco e ela tem sofrido, nos últimos 12 meses, algumas pressões de oferta. Se a gente lembrar, por exemplo, há uns seis meses atrás, teve uma doença na África que machucou bastante os rebanhos suínos daquele país, fazendo com que a demanda, o preço da carne suína explodisse no mundo, beneficiando também, principalmente aqui, Berry Foods e agora a Marfrig. A oferta de carne suína está se regularizando, mas a preços mais elevados, o que também está beneficiando a Marfrig nessa jornada. Olhando aqui para esse gráfico aqui do lado, dá para perceber duas coisas associadas agora ao Minerva. Primeiro componente, você pode olhar as barrinhas azuis, que o patamar de geração de EBITDA da empresa aumentou bastante. Então, a geração de caixa operacional da Minerva tem se mostrado muito mais robusta agora do que era anteriormente. Só que ele manteve essa geração de EBITDA com a manutenção das margens. Então, a margem EBITDA da companhia tem se mantido relativamente estável nesse período. Então, a margem EBITDA nada mais é o que? Eu pego o EBITDA e divido pelas vendas. Para cada R$100 vendido, quanto que sobra de EBITDA. Quanto maior esse número, significa que mais sobra dinheiro no caixa da companhia para remunerar credores e acionistas, dado um atual patamar de vendas. É sabido que no setor de frigoríficos, as margens EBITDA são muito baixas, entre 10% e 15%. E o que a gente pode observar nesse gráfico aqui do lado, que é justamente o gráfico de EBITDA e margem EBITDA do Minerva, é que ele conseguiu aumentar a geração de caixa dele, porque aumentou as vendas, mantendo a margem. É um ótimo sinal para a indústria. Então, como você pode perceber, eu peguei tanto elementos para explicar da Marfrig, quanto do Minerva. Qual foi o problema recente que o Minerva passou? O Minerva é concentrado em carne bovina. E aí teve um surto esporádico de vaca louca, e ele sofreu uma suspensão de exportação para a China. Isso gerou um impacto bastante representativo nas suas ações no mercado, porque o mercado ficou impactado com essa notícia, e com o tempo a coisa naturalmente volta a rodar, porque a China precisa de bastante carne também para atender o seu mercado interno em ascensão. Então, a nossa expectativa de longo prazo para o Minerva, é sim que ele vai ter cada vez mais oportunidade de nutrir o mercado chinês também com carne bovina, mas lembrando que o mercado chinês tem um poder de barganha muito forte. Falei um monte de coisa para você, para a gente chegar a uma conclusão. O setor de proteína animal tem uma probabilidade de bem no futuro? A resposta é sim, por conta de aumento de demanda por parte da América do Norte, por aumento de demanda por parte da China, e também pelo fato de que os consumidores cada vez estão mais atentos para a qualidade do produto. Temos mercados em ascensão e a chance desse segmento da economia brasileira continuar performando bem, dados os novos patamares de demanda, é muito alto. Quais são os riscos desse negócio? Os riscos desse negócio são muito associados a barreiras sanitárias e a mudança de hábito de consumo da população. Pronto, chinês pode começar a consumir menos porco e mais boi. Isso é um exemplo. Então, dado esse cenário, vale a pena ser investidor em qual das empresas? Desconsiderando, no caso, o preço de aquisição. Porque aqui, na minha trilha, o preço importa bastante. Então, independente do preço, eu estou mais viesado a gostar mais de Marfrig. Pelo seguinte motivo. Primeiro, pelo fato da empresa ser mais diversificada em termos de proteína e também ser mais diversificada em termos de mercados. Mas, olhando o globo como um todo, realmente eu creio que, havendo uma retomada global da economia, as pessoas tendem a consumir mais proteína animal que consumiam no passado. Então, pode ser um ponto bastante positivo para o setor. E aqui é importante comentar também, né, o porquê de estarmos aqui. É um canal cujo objetivo é didático. Eu sou professor de análise fundamentalista há mais de 15 anos e eu fui convidado pelo Trademap para poder discutir com vocês essas ideias do ponto de vista de aprendizado. Então, pelo amor de Deus, não é uma recomendação de investimento. Um outro detalhe importante. Quer conhecer um pouquinho mais os sete pilares da análise fundamentalista clássica? Não deixe de se inscrever num curso inteiramente grátis que eu e o Trademap disponibilizamos para você, cujo link está aqui na descrição. Proteína animal, temos uma grande expectativa pela frente, principalmente por conta desses mercados que estão se aquecendo. Seguimos na missão. Aquele abraço do Prof. Jaco.